E dar as boas-vindas a todos os participantes, bem-vindos a mais este webinar da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, em conjunto com a Vida Imobiliária e a Confidencial Imobiliária. A todos damos as boas-vindas. Já temos aqui vários amigos a dar-nos pelo chat as boas-vindas. Olá, Pedro Frias, em Fante Rio, que nos está aqui a cumprimentar. E passo então a apresentar todas as pessoas que estão connosco. Obviamente, o Presidente Ferreira, vice-presidente executivo da Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, Ricardo Guimarães, é Diretor da Confidencial Imobiliária. E está connosco também Luís Gamboa, CEO da Big Properties, Fernando Vasco Costa, Diretor-Geral da Nexity de Portugal, Tiago Heró, CEO da Isidbank, José Gil Duarte, Founder e Chairman da Essência. A todos, muito bem-vindos. Eu, antes de lançar a primeira pulo e antes de dar a palavra ao Ricardo Guimarães, dava-te dia ao Luís Santos Ferreira para dar as suas boas-vindas. Hugo, boa tarde a todos. Bem-vindos a esta terceira edição do ciclo de webinars da APPI em parceria com a Vida Imobiliária e a Confidencial Imobiliária, o roteiro da retoma. Cumprimentar em primeira mão os nossos oradores convidados e agradecer a presença deste ilustre painel no âmbito da promoção e do investimento imobiliário em Portugal e por terem aceito tão rapidamente este nosso convite. Agradecer naturalmente ao orador convidado de hoje, ao Ricardo Guimarães, que hoje tem a dupla função de co-organizador e de orador convidado e, portanto, Ricardo, muito obrigado também, e ao António Gil Machado e à Vida Imobiliária por esta parceria. Cumprimentar também quem nos ouve e agradecer quem também viabiliza estes webinars, são os nossos parceiros principais que viabilizam a maioria das iniciativas da Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários e que não posso deixar de mais uma vez referir os seus nomes. E, portanto, o nosso agradecimento à Arcano Partners, à Barboa, à Caixiave, à Ernst & Young, à Groo, ao Grupo 8, à Mapa Engenharia, ao Milênio BCP, ao MIPIM, à Moraes Leitão, a Advogados, Reyners, Revigres, Roca, Sil, Schmidt & Sun e a Vitória Seguros. O nosso muito obrigado mais uma vez por este patrocínio e por estarem connosco para mais de um ano até 2021, mediante 2021. De resto, e antes de passar então a palavra a António Gil, que seguirá como moderador também deste webinar, explicar-vos que decidimos fazer este webinar, o sentimento dos promotores imobiliários, essencialmente por duas razões. A primeira, porque, como sabem, lançámos semana passada o nosso programa Relançar, um programa que visa captar investimento estrangeiro e capacitar o setor imobiliário para a retoma, e era muito importante utilizar uma das ferramentas que a APPI já tem em parceria com o Confidencial Imobiliário, o nosso famoso já Investment Property Survey, para saber exatamente que medidas e qual era o sentimento que os nossos associados promotores e investidores imobiliários tinham neste momento para o mercado, no presente, no futuro, portanto eu diria curto, médio e longo prazo, e também para saber as medidas que neste momento estamos a defender, como sabem, junto do Primeiro-Ministro com o nosso Manifesto dos Investidores Imobiliários. E por isso foi muito importante o lançamento, nesta altura, deste Investment Property Survey e perceber qual era, de facto, o sentimento que os nossos associados tinham. E, portanto, no fundo estas foram as duas razões que motivaram não só o lançamento do Property Survey com esta temática, mas também este webinar para explorarmos um pouco as suas consequências. Desejo um bom webinar a todos, boa conferência e boas discussões. E eu, então, Renato Mando, fazia a sugestão de responderem a esta pool que deve estar a aparecer agora nos vossos ecrãs. A pergunta é, face ao início da pandemia em março, considera que está hoje mais ou menos otimista relativamente à evolução do mercado. Isto ajuda-nos, um bocadinho, a ponderar qual é o sentimento, no fundo, muito do que estamos aqui a fazer tem a ver com medir essa perceção. Portanto, já os votos estão a entrar de uma forma importante e posso dar nota que o estou mais otimista ganha com ligeira vantagem, não estou igual, e realmente as pessoas estão só, apenas 22% dizem estar mais pessimistas. Eu vou dar aqui mais um bocadinho de tempo para se alguém quiser acabar de votar, mas fico então com o balanço das respostas para a parte no final. Se mais alguém quiser votar só para ver se desempatamos entre o estou mais otimista e o estou igual, e realmente temos uma ligeiríssima vantagem, com o mais otimista temos 38% dos votos, o estou igual temos 39% dos votos e apenas os pessimistas são 23%, portanto, enfim, um cenário menos negativo do que aquele que poderíamos pensar, eu vou dar por encerrada, então os resultados finais são 38%, estou mais otimista, 39% igual e 24% estou mais pessimista, vou partilhar os resultados e, portanto, aqui são os resultados. Faço a primeira pandemia em março, considera que hoje mais ou menos otimista relativamente à evolução do mercado, o estou igual ganha aos tão mais otimista e aos tão mais pessimista. Obrigado pela vossa participação, vamos pedir-vos a vossa opinião mais daqui um bocadinho. E com este, no fundo, entroito, dou então a palavra ao Ricardo Guimarães, a quem peça, enfim, a economia das palavras em 15 minutos, de poder nos dar um retrato do Estado da nação. Bem, muito obrigado, caro-pomento de todos, obrigado aos membros do painel e aos que nos estão a ouvir. Dizer que isto começa logo mal, não é? Porque aquilo que nos dá tanto trabalho a fazer, o António Gilmanchado faz assim num lápis aqui um cerveio e traz alguns resultados, portanto, não gosto desta concorrência desleal, mas em todo caso vou fazer o meu melhor esforço por manter a dignidade. E cumprimentando, em especial, se permitirem, à PPI, na pessoa do Santos Sorreira, de facto, hoje o tema prende-se com o POPRT, o Investor no POPRT Survey, e vou partilhar o meu ecrã nesses 15 minutos para partilhar convosco alguns gráficos e algumas ideias que resultam deste survey. Enfim, isto é uma coisa em live, espero que me desculpem se alguma coisa não ocorrer totalmente na perfeição, e aqui a ajuda do António Gilmanchado, para o caso de eu, de repente, estar a falar com menor qualidade em termos de som. De uma forma rápida, portanto, este survey está disponível no nosso site, e, portanto, convido todos a vir ao site e a descarregarem o relatório que é produzido. É um survey produzido trimestralmente, e eu gostava de começar por dar nota, portanto, da colaboração, da participação neste inquérito, dos mais relevantes promotores imobiliários que integram, enfim, o nosso mercado. É o inquérito de sentimento, aquele sentimento que há pouco o Gilmanchado falava, daqueles mais positivos ou menos otimistas, dá ali um saldo de respostas, portanto, é um bocadinho essa captação do sentimento de mercado que é que nós fazemos. Mas, de facto, enfim, a primeira nota é que realmente é importante a participação dos operadores para, para ser possível, produzirmos algumas métricas do mercado. Passando para aquilo que é, de facto, a informação que interessa e que tem a ver com o sentimento que colhemos, nós vemos que existe uma alteração da temperatura do mercado, mas aqui, apesar de tudo, dando nota de que, por um lado, ao nível do sentimento quanto à atividade dos operadores, era uma atividade que tinha um sentimento positivo, que traduz duas variáveis fundamentalmente, portanto, a evolução das vendas e a evolução de preços, isto é um índice sintético dessas duas dimensões, e que tem, como não poderia deixar de ser, uma alteração muito visível daquilo que é a percepção da evolução do mercado relativamente aos últimos três meses, portanto, quando este inquérito foi feito em maio, portanto, só que a cabo já são três meses já profundamente marcados pelo ambiente de Covid e de pandemia, sendo que em relação às expectativas futuras, portanto, ou seja, olhar para o futuro, dizer que já havia no mercado alguma incerteza quanto àquilo que era, aquilo que o futuro poderia trazer, e havia incerteza, ora, na perspectiva de que os preços estariam já em estabilidade, ou que o ritmo de vendas estava relativamente a abrandar, enfim, havia aqui alguma menor confiança em relação ao futuro, e essa menor confiança foi, portanto, claramente também avalada com este contexto, portanto, hoje não há nenhuma dúvida que há um consenso no mercado, como não poderia deixar de ser, portanto, ao fim e ao cabo, a traduzir aquilo que é o expectável em termos de expectativas de futuro e de evolução recente. Há aqui um aspecto que marca tudo isto que eu disse, seja no indicador de expectativas de atividade, seja no indicador de atividade passada, e que está aqui também, que é, perguntados qual é que é a expectativa que têm em termos de evolução de preços, os operadores que davam aqui sinal de que tinham uma expectativa de evolução, quer de preços, quer de número de transações, de relativa estabilidade no passado, apontam claramente por um cenário de uma correção no nível de preços e no nível de transações, mas mais vincada a essa perspectiva quanto ao número de transações. Portanto, o mercado, nas várias questões que se colocaram, transmite um pouco essa percepção de que a correção se fará mais sentir, e este condicionamento, no número de transações, que, como é evidente, terá que ter algum impacto no nível de preços, mas a expectativa é que seja esse impacto menos proporcional em relação à evolução das transações. Isto tem um efeito, enfim, o questionário tem muitas perguntas, nós fazemos, enfim, em cada momento o apanhado das questões que achamos mais relevantes, mas aqui isto tem uma consequência na atividade da promoção, portanto, os promotores imobiliários tinham uma cota muito elevada, sempre uma elevada porcentagem de promotores que apresentavam novos projetos em carteira, portanto, projetos para vir a desenvolver, e essa cota reduz, portanto, cerca de 80% para cerca de 50% de um trimestre para o outro, portanto, do segundo para o primeiro para o segundo trimestre, em 2020, o que, como é evidente, enfim, o mercado... tem sempre um tempo de adaptação, mesmo assim é um número que eu considero relevante, metade dos promotores continuar com projetos em carteira, mas é mesmo assim, como é evidente, é uma alteração face ao ponto de partida. O mesmo, de alguma maneira, quanto à procura de terrenos, portanto, havia mais promotores com projetos em carteira, proporcionalmente do que promotores à procura de terrenos, e agora, portanto, faz-se também sentir uma redução naquilo que é, entre aspas, o apetite dos promotores por novos solos para desenvolvimento. De alguma maneira, também outras dimensões do mercado prende-se com uma característica que marcou o último par de anos, nos últimos anos, que foi a venda em planta, e isso foi fundamental neste ciclo que até agora se viveu, e agora, também, e sem muita surpresa, há uma alteração muito substancial, portanto, quer dizer, havia um saldo de respostas em relação a esta venda vai estar a aumentar ou estar a diminuir de cerca de 30%, que passa para cerca de menos de 60%. Portanto, realmente há uma alteração profunda, e é uma das variáveis, portanto, que mais altera neste pré e pós-Covid, é, digamos, a predisposição da procura para apostar em projetos que estejam ainda em planta. E isso significa que tem muito a ver com esta questão que foi colocada, de quais são as estratégias da promoção imobiliária para fazer face, enfim, aos desafios que se colocam. E, de facto, aqui nós, fazendo aqui uma alteração um bocadinho da leitura inicial dos dados, para uma leitura mais simples, de tendencialmente sim, ou tendencialmente não, os promotores vão não implementar estas medidas, aquilo que nós aqui fazemos, e ordenando as diferentes alternativas que foram colocadas, vemos que há um consenso de não implementação de estratégias de adiamento de vendas, um consenso também de, no sentido de não optar pela realização de descontos para manter os níveis de procura, portanto, como é evidente, há uma redução da procura, poderia ser mantido o nível inicial de procura se houvesse uma agressividade em termos de descontos, mas a estratégia de promoção, claramente, há um consenso, portanto, 20% só estariam relativamente predispostos, ou daria uma probabilidade de 20% de haver uma opção pelos descontos. Depois, aqui um aspecto muito importante, digo que eu coloco isso acima, que é também um consenso do ponto de vista de não desacelerar em relação aos projetos que estão em obra, sendo que isso já entra também à questão das pré-vindas que há pouco mencionei, em linha com aquilo que é uma visão já diferente em relação aos projetos que estão em desenvolvimento, portanto, a lógica será terminar o que está em curso, mas gerir um bocadinho o timing daqueles projetos que estejam ainda em licenciamento, ou em fases anteriores, enfim, reponderar, redesenhar, encontrar o melhor momento, mas mesmo assim, portanto, não sendo, eu diria que há mais consenso do ponto de vista da não desaceleração dos projetos em construção, do que consenso do ponto de vista de travar os projetos em desenvolvimento, portanto, aqui divide-se meio-meio, praticamente. Depois há aqui outros aspectos que talvez depois do debate se possa aflorar um pouco, não queria gastar aí muito tempo com isso, a questão do arrendamento poder surgir como uma via, enfim, com maior cota do que no passado acontecia, e depois também a questão da inovação digital e haver uma probabilidade elevada, 60% dos promotores com estratégias relacionadas com a promoção de vendas online ou virtuais, portanto, o suporte das vendas em estratégias de digitalização. A questão, eu julgo que mais relevante é o facto de haver, como é evidente, uma pressão do ponto de vista das expectativas macroeconómicas, algo externo ao mercado, mas ao mesmo tempo é muito interessante ver que, mesmo nesse contexto em que existe alguma incerteza quanto à evolução dos projetos e se calhar alguma perspectiva de gerir o timing dos mesmos, portanto, a burocracia e o licenciamento mantêm-se como um dos fatores que preocupam os operadores e, portanto, não é por isto que eles agora deixam de ter essa preocupação. Como último resultado do inquérito, depois de ter um minuto de introduzir mais um ou dois números, de facto, o que é que a promoção vai fazer, já vimos, mas o que é que a promoção imobiliária espera que a política pública faça, e, neste caso, o governo, de facto, há um forte consenso de que a redução do IVA na construção para 6% seria fundamental do ponto de vista da oferta, portanto, da promoção, mas também medidas do lado da procura, que é realmente a necessidade de retomar, de relançar e da visibilidade a uma estratégia de atração de investimento internacional e talvez um pouco sair deste limbo atual em que não tem-se a dúvida se até os regimes estão ou não em vigor. Isto depois, enfim, seguido de um conjunto de outras medidas relativamente com impacto fiscal, a extensão do AMI, portanto, enfim, e outras medidas. Eu não sei se o Gil Machado me der só mais um minuto, e eu rematava, enfim, não me disse que não, eu vou avançar, eu rematava aqui com uma nova métrica que hoje apresento pela primeira vez e que tem muito a ver com aquilo que o Rafael Cabo disse até agora, é um índice de volume de vendas de habitação com base no CIR, no Sistema de Informação Residencial, e que nos dá nota, de facto, enfim, da trajetória das vendas no final de 2019, depois da forte queda, que não podia deixar de acontecer com o efeito da pandemia, mas, portanto, também uma boa notícia, que é a subida que o mercado teve de 23% no número de transações em maio face a abril. Portanto, na prática, o mercado, digamos, confinado, mesmo assim, portanto, julgo eu que é relevante destacar, e aqui neste gráfico tinha essa nota, de facto, aqui por comparação com o janeiro de 2020, que seria o último mês pré-Covid, vemos, portanto, o fevereiro com uma descida de 6%, o março com uma descida de 17%, e o abril com uma descida de 53%. O que eu acho que isto é um bocadinho, realmente, o que nós quisermos, porque é o copo meio cheio e meio vazio, porque, entretanto, realmente destacar a capacidade do mercado, mesmo assim manter um nível de atividade correspondente a metade do pré-Covid, de um mercado tão determinante como este, ou condicionado, para aquilo que são também as visitas presenciais. Haberá aqui, claro, um lastro de negócios que vêm de trás e que são realizados, e depois aqui este efeito, como eu já disse, de haver uma redução, portanto, com a redução do confinamento, portanto, com o desconfinamento, haver um aumento do número de vendas, 23%, que faz com que maio esteja 40% abaixo do pré-Covid. Ligando com o Pop-Aparti-Servei, há pouco eu falava que a perspectiva, lá em cima, quase nos primeiros gráficos, a perspectiva dos membros do painel do survey é que o ano terminasse com uma descida na casa dos 16%, portanto, quer dizer que há aqui uma trajetória que se antecipa, que o mercado espera, de relativo progresso, do ponto de vista de uma trajetória positiva, de evolução do número de vendas, que culmina uma final do ano, em termos totais, com uma evolução de menos 16%. Mesmo para terminar, dava nota que hoje fechado o índice de preços de transação, portanto, com base em dados de vendas assentes no CIR, temos novamente uma variação mensal em maio, de 0,9%, portanto, esta é a evolução mensal do índice de preços, que vinha de uma trajetória de uma evolução mensal na casa de 1,5%, 2%, e que com a crise, digamos, o ritmo de crescimento de preços cai, mas os preços não caem. Na prática, a nível geral, estou a falar de Portugal continental, temos 0,4% em março, 0,5% em abril, 0,9% em maio. Eu acho que isso é muito importante do ponto de vista daquilo que é a capacidade que o mercado tem tido de resistir à estratégia de redução de preços. Aqui estou a falar já do mercado como um todo, não só da promoção imobiliária, e, de facto, aquilo que a promoção manifesta, que é uma lógica de redução da atividade, mas menos sentida nos preços, ser aquilo que o mercado, em geral, está a fazer. Enfim, não prolongava mais, ficava à disposição, agora também no debate, para trocar ideias. Então, eu, para aquecer o debate, lançava a segunda pergunta, só para perceber se, agora com este insight, perceber se os nossos, quem nos está a assistir, se nos acompanham ou não, e a minha pergunta era, considera que o mercado pode ter de enfrentar, uma queda de preços, desculpa pela granha, o mercado pode ter de enfrentar uma queda de preços, visível, mas reversível, visível e dificilmente reversível, ou relativamente pequena e sem significado. e, portanto, enfim, só para dar aqui o contexto, e na próxima hora, já um bocadinho enviesado, ou com uma sugestão deste documentário do Ricardo Guimarães, mas ficava aqui, um bocadinho, a sugestão de como é que isto evolui, e eu iniciaria uma primeira ronda de questões pelos nossos colegas, depois, um bocadinho mais à frente, peço ao Augusto Santos Ferreira para nos contar um bocadinho do programa que tem de readaptar, e depois voltávamos um bocadinho aos membros do aparel, também para já comentar um bocadinho o programa adaptado. Portanto, aqui já temos resultados, vou fechar a pool, quem quiser acabar de readaptar pode ainda fazê-lo, mas então, se me dão licença, fecho a pool e vou publicar os resultados, e estou a publicar os resultados, que uma variação pequena e com um significado reduzido corresponde à convicção de 27%, uma redução visível, mas reversível, é a grande maioria dos que nos assistem, com 65%, e os mais negativos apenas são 8%, portanto, aqui temos realmente um relativo consenso que vai haver um impacto de queda de preços visível, mas reversível. Muito obrigado pela vossa participação, eu então ia agora começar aqui talvez pelo Luís Gamboa, Luís Gamboa, bem-vindo, Vic Properties, grandes projetos de desenvolvimento na cidade de Lisboa, e a minha primeira pergunta era se planos de investimento e lançamento de novos projetos vão todos avançar como planeado ou admitem ajustar o vosso plano de investimentos. Luís Gamboa. Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar nesta iniciativa conjunta e direto à questão que me colocas, os nossos projetos mantêm-se em termos de datas e de planeamento exatamente como estavam antes deste acontecimento, até porque são projetos com uma dimensão considerável e que se vão prolongar no tempo, isto é, nós não vamos ter um produto acabado nos diferentes projetos que estamos, tirando o Prata, que estamos aí sim, estamos em desenvolvimento, mas a máquina está a andar e não vai parar nem abrandar, mas em todos os outros, portanto, são projetos que estão planeados a acontecer a médio prazo, portanto, não faz sentido sequer para nós se fazer qualquer paragem ou adiamento ou abrandamento no seu lançamento, mantém-se tudo tal e qual como estava, o Prata, como disse, está em franco desenvolvimento e acelerámos até agora nos últimos meses, os outros, quer a Matinha, quer o mais recente do Pinheirinho, mantém-se com o mesmo prazo em termos de planeamento. reveste nos dados apresentados corresponde àquilo que é a vossa convicção, sentimento de mercado, nomeadamente quanto ao ritmo das visitas, etc? Ainda há pouco antes de começarmos, comentava, nós notámos efetivamente em abril uma redução abrupta dos pedidos de contato e das visitas para ser bocado de metade daquilo que era em março, mas em maio já tivemos ao nível de março e em perspectiva tivemos que em junho consigamos atingir o nível de fevereiro. Houve vendas concretizadas, houve negócios, uns que já vinham atrás e outros novos que se vieram a concretizar e, portanto, a nossa expectativa é esta que nos diga manter o ritmo que tínhamos planeado e não nos afetar, não nos distraímos desta trajetória que nos traçava. Portanto, mantemos tudo, todo o plano que estava e qual que gostava. Muito bem. Dão as boas-vindas a Tiago Eiró, é CEO da Eastbank. É uma tipologia de produto muito diferente, estamos a falar em reabilitação, muito centro de Lisboa, muito praio, um investidor internacional, a mesma pergunta, os planos de investimento e lançamento dos produtos estão adiados, está de tudo a avançar como planeado, qual é a vossa visão de mercado aqui à Leirão? Olá António, obrigado, olá a todos. Também agradecer à PPI, à Vida Imobiliária e ao Confidencial Imobiliária por esta iniciativa. No fundo, a Eastbank, como disseste, é um player talvez diferente, que pensa no longo prazo, é uma subsidiária em Portugal da Eastbank Estados Unidos, que no fundo faz desenvolvimento e gestão imobiliária, tem mais de 30 anos de experiência e tem na cabeça do António Lanié, que é conhecido do mercado português, de ter entrado em Portugal há cerca de 20 anos. Como investidor de longo prazo, estamos confiantes no futuro e vemos também este momento como uma oportunidade. Eastbank começou a investir por cá há mais de 20 anos, tem hoje cerca de 20 edifícios, 40 mil metros quadrados em gestão e em promoção e sendo a nossa estratégia de longo prazo e passando pelo contínuo desenvolvimento dos nossos ativos, principalmente no nosso bairro de eleição, que é o Príncipe Real, também estamos à procura de projetos de maior dimensão para desenvolvimento de raiz e também na aquisição de mais produto de rendimento, portanto, imóveis arrendados em Lisboa, no Porto, para balancear o nosso maior peso em promoção. E, portanto, sendo um investidor não especulativo, olhamos para esta fase de mercado como natural, quer dizer, é uma baixa de mercado com uma retoma que vai ser no longo prazo e, portanto, nós não vendemos imobiliários, apenas pontualmente vendemos principalmente no residencial e, portanto, mantemos o nosso património e não vendemos. Nós começámos no Príncipe Real, até à data foram adquiridos cerca de 20 edifícios, como disse, temos cerca de 100 milhões em carteira de património e a resposta é muito concreta à pergunta, eu confirmo que os nossos projetos em curso, em obra, em licenciamento ou em estudo, continuam todos e continuamos também a estudar novos investimentos. As nossas duas obras em curso nunca pararam e temos hoje previstos, principalmente na Câmara de Lisboa, se o permitirem, temos cerca de 40 milhões de euros previstos de investir nos nossos principais projetos mais avançados. Temos confiança na retoma da normalidade no mercado no médio prazo como investidor de longo prazo e vemos este momento também como uma oportunidade. obviamente acreditamos que é importante olhar para isto com uma perspectiva positiva mas também cautelosa. Sabemos que o nosso portfólio, a qualidade, a sua diferenciação dos nossos ativos são únicos e têm um valor intemporal e portanto são menos permeáveis às oscilações de mercado que podem vir a sentir-se noutros segmentos. Mas por outro lado também sabemos que o momento exige que continuemos lado a lado com os nossos stakeholders continuemos com algum conservadorismo no fundo para adaptar sempre a nossa oferta e construir soluções que permitam fazer frente ao desafio atual. Sobretudo no caso dos nossos logistas tivemos uma atitude proactiva e ajudá-los a prosseguir nesta fase e assim sempre o faremos. Nós uma porcentagem importante da área bruta alocável no princípio real e um dos nossos objetivos é também a melhoria contínua do seu mix comercial e portanto criamos soluções inovadoras conselhos de retalho únicos e vemos também aqui uma oportunidade de aproveitar este momento para isso. E tiveram que apoiar os vossos logistas? Nós apoiámos proativamente conversámos com os nossos logistas e apoiámos-los obviamente nesta fase considerando cada um deles e as suas características e estaremos como sempre estivemos lado a lado com eles e conseguimos acordos com todos eles para prosseguir e para não terem equipar as moratórias que seriam sempre piores para ambas as partes. Portanto temos vindo sempre iremos continuar a apostar na criação de soluções únicas diferenciadoras e penso que este mercado também vai mostrar que é preciso continuamente ser mais criativos ser mais inovadores nós estamos num segmento também prime ao nível da hotelaria residencial escritórios e retalho um exemplo disso é a embaixada que vai fazer sete anos e que vai marcar de forma emblemática o príncipe real e ao nível de licenciamentos e obras dos nossos projetos esperamos até poder vir a acelerar a nossa atividade nesta fase do mercado porque já vinhamos a preparar vários projetos de licenciamento para dar a entrada este ano e também obras para iniciar este ano não vemos motivo para as adiar e portanto estamos otimistas devemos ter tempo de ir ao tema do licenciamento que é sempre um prato forte Fernando Costa representa a Nexity a Nexity é uma das grandes empresas de produção imobiliária europeias nomeadamente com a posição da Futuristac em França é provavelmente a empresa que entrega todos os anos o maior volume de habitação um grande projeto em Inglésia da Palmeira aqui no Norte pelo menos aquele que estará em estado mais avançado a minha pergunta é se este é o momento de considerar o mercado de arrendamento como forma alternativa de colocação de novas produções imobiliárias e se encaram a alternativa do arrendamento presidente Bajo Bem o mercado de arrendamento nós gostávamos muito de poder contribuir com soluções de arrendamento para o público achamos que de facto há uma carência muito grave do nosso país não haver mercado de arrendamento com dimensão com investidores agora de facto basta fazer umas contas para perceber que tal não é possível portanto é muito difícil contribuir porque não há margens possíveis com aquilo que as pessoas podem pagar e com os custos da promoção portanto é praticamente impossível mais que nós temos estado a trabalhar até junto de algumas entidades das câmaras municipais de Lisboa e Porto já falámos gostámos muito de poder participar em projetos de renda acessível penso que enfim tarda já eles aparecerem mas têm sido anunciados gostámos de participar já fizemos as nossas sugestões para a melhoria dos tais programas também até porque nós enfim vemos as nossas cidades e eu penso que um dos desafios uma das oportunidades que surgem também nesta pandemia e agora fomos confrontados da semana passada com o bairro da Jamaica mais uma vez com outros bairros que envolvem Lisboa e Porto de facto as condições são inaceitáveis e de facto essa é uma visão de signo de Portugal que era melhorar as suas cidades mais do que melhorar ainda mais as infraestruturas mais do que se calhar salvar uma limpeza ou outra de facto há que mexer no hardware da sociedade nestas cidades que precisam de melhorias e que penso que estamos num momento único de poder mexer das taxas de juros e dado o apetite de investidores internacionais para intervirem na habitação até na habitação dos custos controlados da habitação acessível penso que será aqui o momento a Nexiti está pronta para poder participar e em França participa ativamente 40% da nossa produção de habitação é para rendas acessíveis de várias maneiras mas aqui estamos a procurar e esse é o momento penso que este é um momento para o poder lançar agora os nossos projetos as câmaras ficaram um bocadinho mais recetivas neste cenário de crise nomeadamente quer Lisboa quer Porto e agora que já ultrapassaram os problemas do Tribunal do avisto do Tribunal de Contas os programas conhecidos de habitação acessível e o que já se conhece deles vislumbram um caminho no bom sentido ou ainda há caminho para se fazer em conjunto para chegarmos a um modelo que seja atrativo por uma grande empresa internacional com a Nex eu penso que ainda há alguns ajustes a fazer aliás nós já os sugerimos à Câmara de Lisboa e ao Porto também penso que haverá alguns acertos mas enfim isso a Câmara decidirá qual é o modelo que quer avançar nós estaremos cá disponíveis para os analisar e para ver como é que podemos participar mas de facto penso que ainda carecem alguns ajustes que a própria Câmara também os conhece agora de facto o importante é avançarmos porque estamos já há muito tempo a falar destes programas e eles não nos surgem devidamente pelo menos em escalas foram lançados alguns concursos mas com escalas reduzidas um bocadinho mais à frente se não houver o ritmo de vendas que vocês esperam o arranamento não pode ser uma alternativa mesmo que a praza à espera do melhor momento do mercado António nós como ainda não lançámos nenhum projeto os nossos business plans já eram como modelos de negócio com valores relativamente abaixo dos valores que se estavam a praticar no mercado portanto isto porque apontam para uma classe média e média alta e basicamente para famílias portuguesas escolhemos as localizações também por isso embora o Dafno seja realmente um bocadinho um projeto mais acima mas de facto os outros projetos que temos já conhecidos e os que temos em pipeline apontam para valores precisivamente abaixo do que o que estávamos a praticar o que o mercado estava a praticar digamos assim por isso achamos que continuava a haver procura sentimos já enfim penso que todos conhecem alguns implementos que foram lançados neste periódico com bastante sucesso portanto dão-nos também aqui alguma é importante fazer essa leitura e vê-se como o Ricardo também referiu enfim alguma forma do mercado que se está registrando nós enfim nós tivemos dois anos muito silenciosos e lançámos agora a nossa marca porque também pensamos lançar os nossos projetos em breve o feedback que temos em termos de interesse das pessoas claro que isto ainda é uma fase muito inicial é muito grande de facto isso mostra a necessidade das famílias portuguesas de terem uma oferta mais ajustada ao seu orçamento e por isso temos tido uma reação muito muito forte através do nosso site pessoas inscreverem-se enfim temos tido esse feedback claro que para materializar isto para converter isto em vendas ainda faltam alguns passos mas já é um indicador importante eu acho que só quando nós lançarmos é que teremos isso agora os nossos business plans não destes projetos específicos não comportam tornar-vos de repente para arrendamento teríamos que ter uma estratégia diferente não quer dizer que não possamos adaptá-los obviamente devemos ficar para isso mas estes dois projetos que estamos a lançar em breve estão pensados para venda e não para arrendamento muito bem José Gil Duarte é founder e chairman da Vicência a minha pergunta é todos os mercados estão a reagir da mesma forma é tudo igual há a preocupação de dirigir a procura mais para o clínico nacional em detrimento da procura internacional face à restrição também do turismo quais é que serão os segmentos do mercado que vão permitir uma recuperação mais rápida do mercado da vossa perspectiva António Gil Machado Alexandre Ferreira Ricardo Camarões muito obrigado pelo vosso convite à Essentia e felicitar-vos por esta iniciativa conjunta que é muito importante para nos ir dando aqui feedback a todos daquilo que se vai passando e como se vai passando e neste processo de conjunto para responder à tua pergunta António dizer-te que a Essentia está muito exposta a projetos de caráter residencial para diferentes mercados exclusivo médio-alto médio-baixo com diferentes investidores e com diferentes tipos de tipologia de investimento e por outro lado também muito exposto a investimento na área do turismo isto no fundo a hotelaria clássica e a uma hotelaria aquilo que nós chamamos uma dimensão de concepto hotel e isto no fundo no reposicionamento dos destinos que seja Lisboa Porto Algarve Madeira etc e nessas duas dimensões e depois pegando aqui na dimensão habitacional e o mercado residencial dizer-vos que o que temos sentido da parte dos nossos investidores e parceiros é a manutenção dos seus planos de investimento e desses planos de investimento para todos os projetos que estão em desenvolvimento por isso no fundo tudo o que são projetos de desenvolvimento que estejam para um segmento alto exclusivo para o qual temos de facto produto muito específico estamos a manter a venda estamos a manter o preço e sentimos que é digamos por todo o esforço que foi feito nomeadamente por Lisboa nos últimos anos como posicionamento de destino de investimento é claramente um produto a apostar no sentido da sua diferenciação do seu caráter singular e único e que pensamos que rapidamente é uma tipologia de produto que vai também com uma perda mais escassa obviamente e por isso no fundo para um segmento mais exclusivo mas ajuda a posicionar e a reposicionar Lisboa e ajuda digamos a captar um investimento e um investidor interessante um investidor final interessante para a compra das frações porque são de facto produtos únicos sobre a dimensão de um posicionamento médio-áltico que estava muito ligado a um investimento mais internacional mas também com algum investimento nacional dizer-vos que se o nosso aquilo que foi a nossa experiência foi muito parecida com aquilo que o Ricardo falou no seu estudo em que houve uma quebra abrupta dos pedidos no final de março abril e no final de maio já começámos a sentir uma retoma de pedidos e de concretizações de negócios novas por isso nada não são digamos situações que vinham de trás são situações completamente novas e que com decisão rápida isto projetos em desenvolvimento projetos em planta e projetos em desenvolvimento depois nós acreditamos muito que tomadas as medidas do ponto de vista da infraestruturação dos espaços públicos uma clara estratégia para a cidade de Lisboa em termos de porto também em termos de posicionamento enquanto destino de investimento com a forma inteligente como o nosso governo e o nosso presidente têm vindo a gerir esta questão da pandemia há de facto a percepção internacional de que é um destino de investimento os indicadores dizem-no as reportagens que saem lá fora dizem-no também e por isso é uma aposta que os nossos investidores nós vamos continuar a recomendar em termos de desenvolvimento por isso isto para um segmento médio-alto nós mantivemos os preços completamente estáveis em todos os empreendimentos que temos houve foi de facto como disse uma quebra de pedidos sobre o segmento médio e médio-baixo o Fernando já falou um pouco sobre isso nós acreditamos muito nesse produto é um produto claramente em falta e penso que esta crise onde estamos e onde vamos digamos estar durante aqui algum período que esperemos mais curto do que longo mas vai ser uma classe profundamente afetada e por isso claramente há aqui uma necessidade específica para novas sociologias de resposta para o mercado nacional e claramente aí também uma aposta dos nossos investidores tanto no mercado de venda como também o perspectivar uma lógica de arrendamento também como o Fernando aqui também já falou sobre a questão do produto de rendas acessíveis é um produto que sentimos que se se for mantido uma estabilidade fiscal de longo prazo porque isto são investimentos que são vistos e perspectivados numa ótica de 30, 40, 50 anos e por isso no fundo é preciso garantir essa percepção de estabilidade é extremamente interessante também como lógica de investimento por isso são áreas onde estamos claramente a olhar não só para os projetos que temos em curso como para novos projetos em pipeline só dar aqui uma nota do ponto de vista da hotelaria porque é importante porque ela mexe muito com aquilo que são as dinâmicas das cidades dizer-vos que mantivemos também todo o investimento ligado e conseguimos manter os construtores alinhados também nos planos que tínhamos de investimento para os hotéis fizemos aqui algum delay para abrir digamos tudo o que a hotelaria estar programada para a abertura em 2022 no primeiro trimestre de 2022 a grande maioria dos projetos que temos em desenvolvimento e aqueles que já estavam em curso e nesse sentido também alinhar com o sentimento daquilo que é capacidade de retoma da atividade turística que sofrerá muito este ano o próximo ano pensamos que consoante se desenvolve também esta questão da pandemia que será sempre um ano de mitigação e depois de 2022 se conseguirá de facto uma uma recuperação franca da atividade sobre também novos moldes e novos digamos enquadramentos e por isso sentimos daí da parte dos operadores um grande alinhamento com estas datas e a vontade de permanecer nos contratos que já tinham estabelecido aqueles que já tinham estabelecido e mesmo novos contratos que estamos a fazer neste momento para projetos para serem lançados nessa altura Uma pergunta como é que viste sentiste um bocadinho os números que o Ricardo da Guimarães apresentou e que foram sendo portanto apresentados reveste ou não ou alguma estranheza? Não os números que foram apresentados eu penso que refletem em geral o sentimento do mercado como estava a dizer nós por esta exposição específica ao mercado turístico que é um mercado que mexe muito aqui porque não falámos aqui de um tema que tem a ver com esta questão do short-term rental que é um dos segmentos que está neste momento sobre maior pressão e que por um lado e para o qual dada a sua micropropriedade vamos dizer assim embora com menos custos de suporte é muito provável que uma parte significativa dessa oferta possa vir para um mercado de arrendamento de longo prazo é muito provável se esta pandemia continuar e por isso estamos aqui num mercado de arrendamento um bocadinho atípico mas que pode de facto ganhar força se a pandemia se estender em relação aos números que o Ricardo apresentou revemo-nos completamente transversalmente em relação não só a Lisboa como os projetos que temos no Porto e no Algarve e no Alentejo claro que aí com menos importância e relevância em relação à parte habitacional mas dizer-vos que sim estamos completamente alinhados Muito bem eu iria então entrar à última ponta e dar aqui mais espaço ao Hugo Santos Ferreira também para apresentar o projeto relançar e eu lançava agora a POU de perguntar se considera que estão sendo implementadas medidas para a recuperação do mercado imobiliário sim sem dúvida parcialmente com algumas medidas mas insuficientes ou não de forma nenhuma portanto até que ponto é que sentem que o que está a ser feito corresponde já há um meio caminho ou algum caminho de ser feito ou se ainda há muito por fazer no fundo esta era a pergunta que lançávamos antes de entrarmos na reta final e diria dos últimos 15 minutos para mantermos aqui mais ou menos o nosso compromisso de sermos relevantes concretos e concisos e portanto agradecendo aqui a vossa participação enquanto o Santos Ferreira afina a voz para apresentar o que são as linhas gerais do programa e perguntarmos a opinião dos nossos membros de painel portanto já temos aqui uma votação de cerca de metade das pessoas eu entusiasmava todos os que ainda não votaram ou pudessem fazê-lo para termos então para podermos então seguir portanto se toda a gente está contente eu vou vendo os resultados que sou eu e que vejo para já o parcialmente algumas medidas mas insuficientes ganha com 51% o não de forma nenhuma 40% e apenas 9% consideram que sim sem dúvida estão a ser implementadas as medidas para a recuperação do mercado imobiliário portanto vou fechar em muito pouco tempo então se me dá uma licença fecho a pool e partilho já de imediato os resultados share results portanto sem dúvida ficamos então com 8% o parcialmente algumas medidas mas insuficientes ficou com 53% e o não de forma nenhuma ficamos com 39% é esta opinião de cerca de metade das quase 150 pessoas que nos estão a ouvir muito obrigado pela vossa participação e eu então passo a palavra ao Hugo Santos Ferreira para nos contar um bocadinho o grande programa API o programa a relançar em que é que consiste e quais é que são as medidas que a PPI preconiza muito bem antes de mais dar só uma palavra realmente os resultados do Investment Property Survey não nos surpreenderam porque quem nos tem acompanhado desde o início da pandemia nos vários webinars nos vários fóruns quando estamos estando este era de facto o sentimento que nos era sempre dado a perceber pela proximidade que temos junto dos nossos promotores imobiliários dos nossos investidores e portanto os resultados estão completamente alinhados e justificam completamente todas as ações que a PPI vem desenvolvendo ao longo desta pandemia não só pelos 30 anos de quase 30 anos de existência mas de facto por um ponto que é penso eu unânime por todos é que de facto é uma associação muito próxima e mantém um contato muito próximo dos seus associados e portanto enfim posso dizer sem falsas modéstias que não falhará ou falhará muito poucas vezes no entendimento que tem do sentimento ao mercado porque fala com os seus promotores e com os seus associados todos os dias dito isto e no fundo apresentando o programa Relançar que alguns já tiveram oportunidade com certeza de ver o programa Relançar vem no fundo responder não só às questões deste Investment Property e Servei mas destas questões que foram aqui elencadas e realmente algumas medidas nomeadamente no que diz respeito a esta última pergunta algumas medidas já foram tratadas pelo governo e fazem parte do manifesto dos investidores imobiliários que já vos vou contar para quem não conhece mas de facto temos muitas outras medidas para implementar além do mais o programa Relançar no fundo também vem tentar resolver um dos grandes problemas que já se arrasta no setor imobiliário há muito tempo é precisamente uma questão de sensibilização das nossas entidades públicas nomeadamente no caso do governo para uma série de medidas nenhuma altura em que o nosso setor o setor que a PPI representa que é o dos investidores imobiliários em Portugal sejam eles promotores ou não há muitos já vinham pedindo e de facto é curioso constatar que a maioria das medidas que têm sido pedidas pelos nossos promotores e pelos nossos investidores e estão aqui todos no painel todos os nossos associados corroboraram também isso mesmo no fundo muitas delas a maioria das medidas pedidas eram medidas que já vinham sendo pedidas no tempo pré-Covid-19 mas que numa altura em que Portugal se vai inserir num mercado concorrencial internacional em matéria de captação de investimento estrangeiro muitíssimo maior ou seja vai haver muito mais concorrência a nível internacional pela captação do investimento que pode chegar à Europa e a Portugal era importantíssimo consolidar e resolver algum desses problemas e então nasce por isso no fundo o programa Relançar que tem como principal objetivo atrair investimento estrangeiro ao nosso país e portanto aqui vejam que estamos já a resolver o ponto que foi indicado no Investment Survey como sendo o primeiro uma das primeiras preocupações em matéria de políticas públicas para resolver no fundo a saída da retoma e também com isso colocar o Portugal novamente na rota do crescimento de que forma procurando gerar a confiança em quem investe em Portugal sejam investidores nacionais ou investidores estrangeiros e com essa confiança com o reganhar dessa confiança voltar a colocar a economia e o setor no processo de retoma económico no fundo o programa Relançar visa sensibilizar governantes e acima de tudo a opinião pública para no fundo dois grandes propósitos um explicar à grande opinião pública o peso estratégico que o setor do investimento imobiliário tem estamos a falar de um setor que representa 15% do PIB sensivelmente o mesmo que o turismo mas que tão maltratado tem sido como sabemos nós todos ao longo dos últimos anos e portanto sensibilizar a opinião pública e governantes para este ponto e também naturalmente para a adoção de medidas de um ponto de vista eu diria imediatas e algumas de mais longo prazo primeiro para que as empresas as nossas empresas possam retomar a atividade e depois devolver ao nosso setor imobiliário a confiança a segurança e a atratividade sem as quais sabem os investidores com quem trabalham todos não continuarão aqui a investir como é que tem sido os contatos que tem existido qual é que tem sido o sentimento e a receptividade que tem sentido eu diria que respondendo a essa pergunta nós aliás o governo já o reconheceu o primeiro-ministro já o reconheceu há hoje uma necessidade acrescida de captar investimentos estrangeiros esta é uma frase foi dada pelo primeiro-ministro não sou eu que estou a dizer foi o primeiro-ministro que a disse e portanto eu diria que penso que temos sentido nos contatos que temos mantido de uma forma muito próxima posso dizer e muito regular não só com todo o governo mas em especial com o gabinete do primeiro-ministro uma proximidade que julgo já não temos sentido há muitos anos e portanto estamos nesta matéria mais alinhados do que nunca neste ponto de que temos que captar investimento estrangeiro até porque o governo já percebeu e o nosso primeiro-ministro sabe isso tão bem como nós não há setor em Portugal que esteja tão capacitado e que tenha representado tanto a captação de investimento estrangeiro como o setor imobiliário veja que o setor imobiliário segundo dados da nossa confederação tem captado anualmente cerca de 5 mil milhões de euros de investimento estrangeiro ao nosso país o que representou já cerca mais de 25 mil milhões de euros desde a crise financeira até agora em investimento estrangeiro e portanto o governo sabe isso e quer exatamente ouvir esta associação e quer ouvir no fundo o manifesto dos investidores imobiliários que é o documento que baseia e que titula o programa relançar onde conforme todos sabrão porque no fundo não fomos nós só à PPI que o fez mas foi a associação em conjunto com os seus 200 associados portanto é um manifesto que eu posso dizer que é subscrito por 200 associados e lencou uma série de medidas no caso 9 que no fundo consideramos essenciais para por um lado retomar a atividade e por outro lado dar segurança atratividade e confiança aos nossos investidores para voltar a investir aqui dessas nove medidas como sabem algumas já foram implementadas e portanto corresponde também a esta última pergunta dessas medidas houve uma como sabem tivemos um papel muito ativo e aliás com uma dupla vitória este fim de semana que no fundo foi um pedido feito por muitos 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 promotores imobiliários que era no fundo a prorrogação do diploma que tutelava a passagem dos terrenos urbanizáveis para terrenos rústicos ganhámos diria eu jurista numa primeira instância seis meses e foi agora reconhecido sexta-feira passada pelo secretário de Estado do ordenamento do território que era insuficiente e prorrogou novamente por um ano essa passagem tutelando o interesse dos nossos promotores imobiliários que a par das câmaras eram os principais visagens portanto essa foi uma conquista é uma das nove medidas a outra medida que também logramos conseguir obter um bom resultado foi de facto a transição digital portanto a possibilidade de haver negócios digitais e portanto os negócios à distância estamos a meio ainda a caminho estamos ainda a meio caminho desse processo na medida em que a parte predial e portanto a que nos diz mais respeito não foi ainda totalmente considerada portanto estamos a meio caminho mas é de facto um dado positivo e que temos que aplaudir e que o governo acudiu ao nosso pedido e portanto estas medidas enfim uma outra portanto eu não diria que será uma outra mas uma meia outra que é uma das principais medidas que aliás também se evidencia aqui que é no fundo o relançamento dos programas de captação de investimento estrangeiro nomeadamente do Golden Visa e do RNH mas muito principalmente do Golden Visa até hoje não houve ainda nenhuma medida nessa matéria portanto não é uma medida ganha eu diria que é uma meia medida ganha porque realmente ainda não houve até ver nenhum processo nesse sentido só para terminar António Gil Machado muito importante dizer quais são destas medidas as quatro medidas absolutamente vitais sem as quais entendemos entendem os nossos associados que não é possível regressarmos em força à economia e ajudarmos com 15% do PIB a relançar Portugal primeira medida vital como já vos disse relançar e eu diria sublinho sempre estas palavras relançar de forma simples clara e desassombrada os programas de captação de investimento estrangeiro representaram o ano passado 700 milhões de euros e representaram 85 milhões de euros em hipóteses diretos ao Estado e em taxas administrativas dinheiro que faz muita falta neste momento o programa o relançamento do programa Golden Visa não é só o relançamento do programa Golden Visa como sabem todos quem nos ouve é uma mensagem que se passa lá fora de que os investidores são bem-vindos a Portugal segunda medida vital o encurtamento o efetivo encurtamento dos prazos do licenciamento camarário sabem que é um dos temas é uma guerra nossa há muitos muitos anos neste momento com a digitalização e no caso do Porto até o programa no fundo que a Câmara do Porto iniciou para captar investidores com reduções a 50% em matéria de taxas e tempo do licenciamento é um passo grande que se está a dar mas é preciso de facto efetivá-lo e fazer com que os nossos promotores imobiliários sintam isso terceira medida vital redução do IVA na Constituição Nova e não dizemos isto naturalmente de forma generalizada mas respondendo principalmente àquelas que são as grandes necessidades do país classe média arrendamento e jovens e portanto nestas matérias seria importantíssimo eliminar aquele que sabemos e sabem os nossos promotores que aqui estão que é um dos maiores fardos de um processo de um projeto imobiliário é de facto um IVA a 23% e não dedutível e portanto era importantíssimo para viabilizar novos projetos para estas necessidades que realmente a questão do IVA fosse resolvida e última medida eu deixo para o fim de facto esta que para nós é uma das maiores incoerências da política fiscal em Portugal que é a aplicação do famoso AIMI do Imposto Mortágua aos ativos residenciais não faz o menor sentido não faz o menor sentido na medida em que isso de facto consideramos todos unanimemente que a habitação é uma das maiores necessidades do país que os ativos por exemplo terciários estejam isentos da AIMI e então a maior necessidade do país não está isenta da AIMI portanto era e vital para que os nossos investidores acreditem neste país que de facto acabássemos com esta incoerência fiscal e portanto isto é o programa a relançar convido todos a visitar a página www.relancar.pt a estarem connosco a ajudarem-nos neste projeto isto não é um projeto da APPI isto é um projeto do setor imobiliário é muito maior do que a APPI isto é um projeto do setor imobiliário é um projeto de todos nós portanto convido a estarem connosco e com isso relançarmos Portugal a fazer-te a sugestão de deixar no chat para todos verem o endereço e enquanto depois eu fazia uma última ronda a perguntar aos nossos quatro outros fatos membros de painéis promotores imobiliários para nos do conjunto do que disse para nos escolherem para vocês uma a que é realmente para vocês mais importante voltava muito rapidamente ao Ricardo na Guimarães só para ver se eu tenho mais alguns dados que gostasse de partilhar connosco nomeadamente ao nível do alojamento local e dos residentes internacionais Ricardo enquanto os nossos amigos pensam na última intervenção queres-nos dar aí mais alguma eu gostava enfim os dados que eu vou partilhar prendem-se com os últimos dados de maio que nós já temos fechados no CID portanto de facto enfim agora não queria aqui gastar toda a sessão com todo o painel de dados que dispomos mas eu acho que é um aspecto muito importante que ressalta quando se olha para a evolução dos valores de oferta se eu aqui vier fazer um foco não na região centro mas na região de Lisboa olhar a cidade de Lisboa e olhar a região respectiva tentando aqui fugir deste enfim há um dado que me parece fundamental que é de facto o valor ao nível da oferta não apresenta quando comparamos os dados trimestrais com anuais e com se eu for aqui portanto quando comparo dados trimestrais trimestrais e anuais ou seja estes são os mais recentes e cada aqui os mais antigos eu não sei se é visível a partir do meu ecrã mas aquilo que dá para perceber é que de facto existe uma trajetória que não é aquela que as manchetes que às vezes se vê traduzem portanto o mercado não está de facto numa reação acelerada de um hecatombe de valores não só na oferta como o mesmo se pode dizer em relação às vendas fazendo aqui o mesmo raciocínio aqui comparando portanto os dados em janelas temporais contínuas trimestral semestral e anual e aqui ao nível de preços de venda portanto preços reais de transação vemos de facto os novos aqui ao nível da cidade de Lisboa a fazer até 5.900 em média contra 5.800 5.900 os usados 3.400 3.400 ou seja de facto eu acho aqui um aspecto que é muito interessante e que está resulta portanto daquilo que foi o conjunto de intervenções que aqui vimos que é a forte convicção do mercado em relação aos pilares em que está assente e ao futuro e portanto eu realmente eu acho que comentei isso na minha intervenção tinha uma jornalista atrás de mim se que não disse sucessivamente a perguntar-me quando é que os preços iriam voltar quando as preços iriam recuperar após a descida que tiveram e eu não conseguia explicar por muito que me esforçasse que os preços só podem recuperar depois de cair e a verdade é que por muito que eu me esforço eu não vejo nos dados os preços a cair vejo os preços estáveis e até com alguma subida enfim há vezes aqui questões de segmentação portanto também não queria dizer que os preços estão a subir mas a verdade é que eu acho que a variável preço faz a síntese de todas as pressões que o mercado tem de oferta e de procura de escassez e de excesso de oferta que tivesse e portanto a realidade é que o mercado não sente que tenha uma necessidade de fazer ajustamento no preço obviamente que tudo isto está condicionado pelo tempo que esta pandemia possa durar para já as coisas parece que estão a seguir aquilo que era a trajetória esperada de um desconfinamento após um período de encerramento mas portanto eu acho que esse é um aspecto fundamental que eu aqui me parece deixando como síntese de todos os dados que apresentei Muito obrigado Ricardo Vamos fazer aqui uma última ronda a mesma pergunta para todos que é do conjunto dos programas dos tópicos que o Hugo referiu no fundo da agenda face a medidas potenciais do Estado perguntava agora invertendo a ordem começava por José Gil Duarte qual é para ti a medida uma medida que tu achasses muito importante realmente ser apresentada pelo Estado no apoio a esta na relançamento Tónio falar de uma medida não é fácil porque elas funcionam de facto um pouco umas com as outras mas eu diria que há aqui um tema central que é aproveitar este momento para termos uma visão estratégica das cidades nomeadamente Lisboa e Porto elas deveriam afirmar-se num panorama internacional com uma visão clara daquilo que querem ser e como se querem posicionar para sensualizar aqui uma dimensão de investimento público e privado alinhados com o mesmo objetivo nós sabemos e já foi aqui referenciado pelo Hugo que a captação de investimento estrangeiro é talvez das atividades mais complexas e nós temos que perceber que estamos num contexto económico global onde há uma paragem da economia onde todas as cidades vão ter a mesma atitude de captação de investimento por isso vai ser extremamente competitivo toda esta dinâmica e por isso aquelas que tiverem uma visão clara um posicionamento claro e uma linha de atuação clara vão estar na linha da frente e para isso eu penso que deverá estar consensualizado um tema que é um dos temas do programa Ransar que é a questão do efetivo encurtamento e definição dos prazos de licenciamento é um tema chave para a credibilidade dos destinos e para a confiança dos investidores no planeamento dos seus investimentos e depois em conjugação o relançar os programas de captação de investimento estrangeiro nomeadamente o Golden Visa dando-lhe até outro tipo de flexibilidade podendo-lhes fazer participar nos organismos coletivos de investimento por exemplo para programas de arrendamento poderia ser extremamente interessante criar aqui uma fórmula diferente de atuação e penso também na medida da redução do IVA de 6% na construção nova para classe para projetos residenciais classe média de arrendamento e jogos eu acho que são estes os temas centrais muito obrigado Fernando Baixo Costa para fazer a ronda invertida na tua perspetiva e na defesa enfim dos seus investidores no franceses o que é que eles mais deveriam com agrado ser implementado nesta conjuntura de medidas eu não falo tanto do que é que os meus sócios franceses referem mas o que é que nós sentimos aqui do mercado o José Silvio Duarte até partilhamos muitas estas ideias de facto tiram-me aqui muitas coisas da boca de facto acho que há uma oportunidade que lá de Lisboa posicionar-se em Porto principalmente não só do licenciamento que é urgentíssimo mas também do planeamento e totalmente pensar que cidade é que queremos e que cidade é onde queremos estar e para que é que queremos atrair mais investimento eu acho que aí todo esse planeamento poderá criar muitas novas oportunidades de negócio e muitas oportunidades de crescimento não só de crescimento das empresas mas também da qualidade de vida dos cidadãos e isso é isso que nos move principalmente e daí eu penso que é o principal de facto é o planeamento das cidades e pensar em novas oportunidades no que é que podemos melhorar lá está estes bairros degradados melhores condições de vida para os nossos cidadãos e onde depois também viver em mais proximidade não é? E isso pensamos ser muito muito importante cada vez mais eficiência Tiago Heró um bocadinho a mesma questão deste conjunto de medidas que se reclamam ao Estado qual é na sua opinião a mais importante? Eu penso que nós nos vamos repetir para nós a principal medida é obviamente reduzir os prazos de aprovação dos projetos pela Câmara de Lisboa e para outras câmaras eu acho que já se vê as medidas sendo aprovadas pela Câmara de Lisboa são vistas como um passo nesse sentido? Sim, exatamente como eu ia dizer já se vê essa vontade na digitalização e nas medidas tomadas para a apreciação dos projetos de especialidade por exemplo e nós acreditamos que isto é fácil ou seja não é difícil os prazos serem mais curtos nomeadamente no nosso caso temos projetos complexos com muitos anos e penso que todos o têm e um exemplo simples e concreto seria promover e facilitar o diálogo com os promotores ter um gestor de projeto da Câmara que pudesse agendar reuniões que pudesse entrar em diálogo para não ser necessário coisas tão simples como enviar uma carta em resposta dizer que falta um elemento um esclarecimento quando sabemos que os projetos são complexos precisam de diálogo e portanto essa promoção de reunião não temos que ser nós constantemente a fazer mas ser a Câmara e eu acho que só com um gestor de projeto é que isto se vai lá Luís Gamboa começou e encerra a tua visão qual a medida e um bocadinho a cabo daqui a primazia de fechar é muito difícil escolher uma única medida a questão do licenciamento é um clássico eu acho que para além de legislar é preciso fazer cumprir a lei porque já há muita legislação feita só quando é cumprida os prazos não são cumpridos quer dizer é tudo muito bonito dizer que são 30 dias para a comunicação prévia são 45 ou são 70 vezes a questão é que não se cumpre portanto há que fazer cumprir os prazos que existem isso por um lado portanto não querendo falar do licenciamento porque como digo já há um clássico e já tem anos e anos que andamos a falar nisto eu acho que tendo em conta que o objetivo é captar investimento estrangeiro eu acho que nesta fase e até como uma prova de gratidão daquilo que foi o suporte de muitos produtores imobiliários nos anos de 2013 2014 2015 é de facto dar aqui uma mensagem posterior da continuidade dos programas de captação de investimentos estrangeiros nomeadamente os golden visa dos residentes não habituais foram como eu disse a tábua de salvação para muitos promotores no passado teve um papel fundamental e acho que é um sinal muito positivo para o exterior que se prorrogue não vou dizer à interna mas pelo menos que se dê aqui uma margem relativamente grande de prazo para que isso possa acontecer que pode ter um papel de facto fundamental e como eu disse não nos podemos esquecer daquilo que foi o passado agora estamos a viver outra vez um momento que pode ser num futuro próximo de mais definição e portanto nada como prorrogar e dar aqui alguma estabilidade a esse programa e para que as pessoas possam programar os seus investimentos com tempo e que não se precipitem e ir para outros países porque estão com medo que possa acabar e acho que era uma mensagem muito positiva para esta captação de investimentos estrangeiros e portanto eu já no programa lançado testemunhei e identifiquei esta como uma das na altura foram duas é mais difícil escolher uma única uma das duas medidas que selecionei para que esse investimento fosse captado e deixo aqui novamente essa nota Muito obrigado eu não resisto ao despedir-me de vos deixar o convite para vir à sétima semana da reabilitação urbana de Lisboa agora com uma edição online portanto quem nos segue deve ter acabado de receber um e-mail a convidar-vos portanto a fazer esta inscrição portanto estão todos convidados à sétima semana da reabilitação urbana aonde voltaremos a contactar com a participação da API para discutir em maior detalhe este programa a lançar que vai estar na agenda durante bastante tempo e portanto desta forma enfim me despeço cumprimos cumprimos aqui o nosso objetivo de fazer esta sessão em cerca de uma hora e um quarto esperamos que tenha sido do interesse e do agrado de todos deixado aqui mais algum mais alguns dados mais alguma informação muito obrigado Augusto Ferreira Ricardo Guimarães José Gil Duarte Fernando Dares Costa Tiago Herói Luís Gamboa muito obrigado a todos Hugo se quiseres dar uma última palavra agradecer enfim mais este fórum de discussão que visa exatamente isso como António Gil Machado disse promover a contínua discussão entre todos em momentos que ainda vivemos de algum confinamento e portanto continuarmos no fundo entre todos nesta proximidade que tenho de fato referido e é evidente na nossa associação continuarmos todos a discutir em prol do nosso setor deixo para o final uma última novidade e convido todos além de visitarem o programa Relançar visitarem também o renovado site da APPI a APPI tem a partir de hoje dou-vos em primeira mão esta notícia o seu novo site www.appi.pt um site renovado um site com uma nova imagem rejuvenescida moderna como a associação quer ser e uma associação do século XXI tinha que naturalmente ter um site à sua altura portanto convido-vos todos a visitarem o novo site www.appi.pt um grande abraço a todos muito obrigado aos oradores também nossos associados aos nossos associados que nos ouvem e até um próximo webinar que será como é costume muito brevemente muito obrigado a todos um prazer que eu desconfuso e aí